Oração para o inimigo soltar tudo o que é seu. Graça e paz, eu sou o Pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Meu irmão e minha irmã, companheiros de batalha, mais uma vez vamos orar juntos para que o inimigo seja derrotado em todas as áreas da nossa vida. E solte tudo o que é seu. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita ainda na passagem bíblica do Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, nós oramos para que o inimigo solte agora, Pai, tudo o que ele tem prendido, retido, na vida desse irmão, na vida dessa irmã, que oram aqui comigo, que oram nesse instante, que todos os dias buscam a Tua presença, servam-se, servam as Tuas, servam os Teus, que andam, Senhor, diante de Ti, que buscam fazer a Tua vontade, que temem ao Senhor, que confiam em Ti, que esperam em Ti, que têm depositado, Senhor, os Seus corações, expectativas, esperanças diante do Teu altar, e têm confiado e crido nas Tuas promessas, no Teu poder, na Tua grandeza, e têm visto, Senhor, a Tua glória, os Teus milagres, e têm lido, aprendido, ouvido, através de pregações ou estudado na Tua palavra, visto, Senhor, mundo afora, o Teu mover, a Tua força, o Teu senhorio, a Tua soberania. Então, Deus, para esse povo, Deus, com esses irmãos, com os quais nós concordamos nessa oração agora, nós clamamos que o Senhor põe as Tuas mãos, repreendendo a Satanás, para que ele solte todas as áreas da vida desses irmãos, dessas irmãs, Deus. Seja na área profissional, tudo aquilo que está retido, preso, contratos, negócios, promoções, seja na área sentimental, a comunicação que não flui, as brigas, a prosperidade desse casal, esse relacionamento que não desempaca, que não vai adiante, que não se converge para um casamento, que não é fortalecido, que não frutifica, seja na área das emoções, Senhor, seja na área dos bens, do patrimônio, seja no ministério, na carreira estudantil, na carreira profissional, seja nos sonhos, nos projetos, Deus, todas as áreas em que o inimigo estiver retendo, pondo a mão, atrapalhando, seja na comunicação com os filhos, na relação com os filhos, talvez filhos adolescentes, filhos em crise, seja, Senhor, na prisão por conta de vícios, vícios com álcool, com drogas, de qualquer natureza, com jogos, com internet, com sexo, com pornografia, com comida, talvez, Senhor, seja uma área que está travada, relacionada a um tratamento de saúde, ou a uma conquista, Senhor, que se almeja tanto tempo, e sempre quando está às vésperas de, não dá certo, surge um problema, uma novidade, um imprevisto, um empecilho, meu Deus, seja qual for a situação, a questão, qual for a área, qual for o tamanho, a intensidade, mas se houver, Deus, uma garra, uma unha, uma prisão, uma corda, uma amarração de Satanás, do inimigo, do inferno, das trevas, na vida desse irmão, dessa irmã, Senhor, nós oramos para que o Senhor desfaça isso agora, em nome de Jesus, e para que isso seja solto, liberado, desprendido, para que flua, prospere, vá adiante, Senhor, em nome de Jesus, para que venha a vitória, a solução, para que as coisas começadas terminem, Senhor, se há brecha, se há falha, erro, consciente, voluntário, ou até inconsciente e involuntário, por parte desse meu irmão, dessa minha irmã, que tem ensejado, que tem, Senhor, sido a causa dessa retenção, do inimigo ter conseguido uma legalidade para tocar, para segurar, para atrapalhar, então fala com ele, fala com ela, instrui, mostra, revela, traz um espírito de obediência, de submissão à tua palavra, levanta um conselho, uma palavra, abre os olhos para que se perceba, se discerna a área em que se está dando essa legalidade, abrindo essa brecha, mas se não for o caso, se for atrapalhação, Senhor, do inferno mesmo, no levante do inimigo, contra meu irmão, minha irmã, ou contra, Senhor, essas pessoas que, por quem temos orado aqui diariamente, ou por quem estamos orando nesse instante, Senhor, que talvez nem conheçam esse canal, não orem aqui conosco, mas que os nossos irmãos estão levantando o dia de ti nesse momento, então, Deus, nós pedimos que o Senhor fale com os que estão propiciando essa retenção, sendo participantes dela, dando a ocasião, mas se não for o caso, Senhor, se for a atuação do inimigo, na sua sordidez, na sua astuça, naquilo que lhe é peculiar, que é da sua natureza, matar, roubar, destruir, atrapalhar, reter, então, Deus, nós quebramos isso na autoridade do teu nome e abençoamos os teus filhos para que fluam, para que avancem, para que sigam adiante, para que sejam prósperos, vencedores em ti, nós oramos isso no nome santo e poderoso de Jesus, tomando autoridade no sangue de Jesus, para que o inimigo liberte e solte tudo o que é seu, meu irmão, minha irmã, nós oramos assim, concordes e diante de Deus, amém. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço.